Você foi desenhada diferente Se existe perfeição no meio de gente Eu estou convencido que é você O seu perfume faz de mim abelha Voando vou atrás da sua flor Eu carrego com prazer nessa armadilha Oitava maravilha, sim senhor A estrela que mais brilha no meu céu Você é a primeira sem favor Que faz a vida doce feito mel Que faz meu coração bater de amor Vem cá menina, me dê um abraço Mas que golaço esse meu coração marcou Vem cá menina, linda princesa Que a boniteza chegou em ti e parou Vem cá menina, me dê um abraço Mas que golaço esse meu coração marcou Vem cá menina, linda princesa Que a boniteza chegou em ti e parou O seu perfume faz de mim abelha Voando até a sua flor Eu carrego com prazer nessa armadilha Oitava maravilha, sim senhor A estrela que mais brilha no meu céu Você é a primeira sem favor Que faz a vida doce feito mel Que faz meu coração bater de amor Vem cá menina, me dê um abraço Mas que golaço esse meu coração marcou Vem cá menina, linda princesa Que a boniteza chegou em ti e parou Vem cá menina, me dê um abraço Mas que golaço esse meu coração marcou Vem cá menina, linda princesa Que a boniteza chegou em ti e parou Vem cá menina, linda princesa Que a bonitaza tha Vem cá menina, me o Israel